Em 2023, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher entrega a medalha Sara Kubitschek a uma guerreira da saúde mental em Valinhos. Silene de Souza Janekini é a gestora do Ambulatório da Prefeitura destinado ao bem-estar psíquico, o CREAPS. Na gestão de Silene, o espaço no Jardim Palmares ganhou um forte serviço de apoio a mulheres que enfrentam abusos. O grupo de atividades corporais atende mulheres vítimas de violência doméstica ou com autoestima abalada, formando uma rede de apoio mútuo. Quando elas conseguem identificar, elas conseguem mexer e mudar, elas vêm com um relato que é fantástico, né? Que elas conseguiram colocar limites nessa relação. A gente nunca fala para a pessoa o que ela tem que fazer, né? A gente vai tentando fundamentá-la, estruturá-la, fortalecê-la para que ela consiga direcionar e para onde ela vai, para onde ela não vai, se ela quer investir nessa relação mesmo, né? Então, e aí, elas trazem para a gente os relatos da evolução dela, de toda a evolução, né? E isso é muito importante para a gente. Na UBS Paraíso, ela desenvolveu, junto com a equipe do CREAPS, o projeto Estilo de Vida, dedicado às mulheres. Elas fazem liancum, tomam chá e participam de uma roda de conversa sobre estratégias para viver melhor. Já o grupo Florescer apoia mulheres trabalhando objetivos de vida, geração de renda e empoderamento. São valores que essa terapeuta ocupacional aprendeu na juventude. Sua mãe lhe transmitiu o amor pelos trabalhos manuais e a importância de ter a sua própria renda. Eu desejo para as mulheres de Valinhos que elas sejam muito sacudidas, assim, que elas tenham autonomia, que elas tenham independência e que elas tenham muito fortalecimento emocional, porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Você está fortalecida. E para que elas construam, junto à família delas, né, relações mais saudáveis. A gente necessita que as pessoas tenham relações mais saudáveis. Música Obrigado por assistir.